Rorda ou nada? Mas perfeito Aqui? Tomei a descer Foda ou roda? É pra descer Eu tô nem levado A gente tá meio que sem definir A gente decidiu não fazer planos Pra ninguém se... Hoje a gente chegou E por exemplo eu loguei Eles estavam na ordem e falaram Vamos upar aqui, ontem a gente upou na área A gente não tá com De definir coisa A gente vai fazendo o que dá vontade Entendeu? Nada a ver? Você entregou Você tinha uma quest pra entregar aí ou Marcelo? Entreguei já Já, agora é a tribo dos Já vou fazer uma contenaire E uma da horda Não ensina o amor de Felipe O que foi velho? Eu tô treinando ela Espera aí Que trevo É lá por baixo É lá por baixo É lá por baixo E verdade Aê, sim Eu entreguei a question aqui em baixo Só ficar pra trás ai bota É aqui, é aqui Ah, sim, mas não parou na oelha pra baixar Isso aqui pareira O que eles tão fazendo ai? Boa Boa neguinho Tão pegando o chest aqui O que é chest? Coisa Ó, tem um lá em baixo d'água Dá um palma aqui nessa fila Nossa Ela tá te jogando pra vida Ela tá se divertindo Mas eu não tô Eu gosto Você achou uma caverna aqui Deve estar aqui Deve estar aqui não Eu não tô vai Onde é que você compra a lash tech? Onde é que você compra a lash tech? Onde é que você compra a lash tech? Na fruteira Entendeu? Eu fui embora Olha quem Ninguém vai ter um passeio Não tem nada Hahahaha Tem que pare Entendeu Não entendi Os caras são foda Você vai pegar o negócio? Lamentado É aqui coleguinha Tem que matar o coleguinha ai Tem que matar a plantação Tem que matar a infusação Mas já é aqui Isso aqui tá me lembrando para andar Preciso chegar mais perto É legal Flamera foi muito bom Filam a mão do meu Flamera foi a melhor expansão do Flamera foi a melhor expansão do A gente não tem condição ai A Eloy já falou que é A Eloy já falou que é Preciso chegar mais perto Não tem A Sara tava assustando a Preciso de um mal Não tem Minha mãe tem que fazer aqui Não tem que pegar o item Tem que pegar o item nesse bicho que eu matei Isso é ruim, velho. Tem um porra nenhuma aqui. Tem um raro ali, ta vendo, vamo lá Faltou, terminou Está fora de alcance E que chocinho É que porrisado Sei lá, ele tá dormindo A gente matando o raro aqui, sei lá o que ele tá fazendo Que porrisado O cara vai puxar pra fora da água e vai bugar o bicho Tá faltando muito ainda e o carro já acabou A gente tá matando é raro Tá matando né Ai peixe do caralho Que jantinho Olha o Dante Ela é daquela raça que É grande Não Não Aquela raça dos caras lá de É É Não os azuis, os normal né O povo antigo lá O rio nos sustenta Precisamos ajudar em voz das corredeiras antes que seja tarde demais Vocês já mataram esse bicho aqui? Eu deixo Pra pegar o borrifador ou então É Não Ainda entregou Ainda entregou toda vez Estou falando muito longe Eu upei e comecei a upar Estava com 500 Já fiz 4k aqui só de 20 54 Tá Não O que é? O que é? Estou esperando por você Pegou as partes de vocês? Eu tô meio sem água nessa água, já não fazia água assim, já não acontece nada. Tá vendo? Agora ela tá levando, mas na Mount não leva, agora ela tá levando, estranho. Caralho não leva, não é? Eu morro pra ele. Eu preciso chegar mais perto. Eu preciso chegar mais perto. Eu preciso chegar mais perto. Ele está longe demais. Tem mais aqui. Tá faltando dois voos. Contou pra ti? Tô contando tudo. O jogo peixe não viu, não. Eu vou de volta com a batalha. O peixe não conta não, é individual. Eu quero saber mais. Tá faltando um... Não dá pra ele. Eu vou de volta com a batalha. É uma batalha. Tá faltando um... Eu vou de volta com a batalha. Eu vou de volta com a batalha. Eu tenho que fazer Tauron e Pris Tem uma corte para entregar aqui, vocês viram? É o menino de a vida Tem uma quest ali naquela caverna, vocês já fizeram? O que é que faz? Bons olhos te vejo, até mais O rio nos sustenta Que seus rios corram sempre com abundância O mapa aqui é legal, parece Parece legal, né? Parece sendo da hora Todos os mapas são mais longidos, mas não tem nenhum chatão ainda Acabou, não é só isso? Que os ancestrais cuidem de ti Eita 103 Fale mais alto, meus ouvidos não são mágicos A caverna Fontevita fica a oeste Me encontre lá quando puder O rio nos sustenta O rio nos sustenta O rio nos sustenta Que a Mãe Terra te proteja Que a Mãe Terra te proteja Eita Que a Mãe Terra te proteja Eita Eita